E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia, mano, de fazer umas amigas minhas aqui passar um cagaço. Isso mesmo, rapaziada. Hoje é dia de fazer essas duas aqui passar um cagaço. Mano, essa daqui é a Gabriela, é amiga aqui, ó, da Stephanie. Eu conheci a Stephanie, a Stephanie apresentou a Gabriela, meu amigo não gostou muito, mas também vamos manter a amizade de todo mundo muito forte, né, gente? E mano, eu chamei elas pra gente dar uma volta com o meu carro, tá ligado? Só que temos um porém, né? Meu carro, cês sabem que ele, tipo, tem dois bancos só, né? Tem dois bancos, esses dois bancos aqui, e ali atrás só tem o porta-mala. E aí que fica aquele negócio, né? Será que não é que consegue andar? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Ó, eu quero descobrir uma coisa aqui antes de tudo. Quem que é a mais medrosa aqui? Quem que tem mais medo de vocês duas? A Stephanie? Aham. Cê tem medo, Stephanie? Eu fico três horas no carro molhando na viagem. E de moto, cê tem medo? Também. Porque não é, poderia de repente fazer de moto também, é. A XJ ali, ó. Eu vi. Ela corre? Ela corre. Cê tem medo, Gabi? Um pouco. Um pouco? Mas por que que cê acha que ela tem bastante medo assim? Já passei por isso. Já passou medo junto com ela? Não, cê tem que ver ela dirigindo, fazendo baliza. Ah, você, tá? Você faz eu descer do carro pra te ajudar. Quem que dirige quando cês duas saem? Eu. Ela dirige mais. A Gabi, por quê? Cê não confia, Gabi? Ah, não muito, né? Não, pode ficar tranquilo que eu sei dirigir, tô com a carteira em dia, sabe? Amém. Só que o carro, o carro é meio bruto, ó. Eu vou dar uma ligada. E aí cês falem o que cês acham. Cês acham que vai dar medo? Cês acham que vai? Boa. Um pouquinho, né? Ei, agora eu só tenho uma dúvida. Será que vai caber aqui? Vem cá. Como que vai caber aqui? Ó, vou abrir aqui, pra ajudar vocês. Mano, será que vai caber? Vai. Ó, o espacinho, rapaziada. Mas vai, mano. Corvette é igual coração de mãe. Sempre cabe. Será? Vixe, rapaziada, vai no colo. Eu acho que se for pro cantinho, cabe. Aqui? Nossa. Aqui pode? Hã? Aqui atrapalha? Aí, ó. Fechou. Deu certo. No couve. Aí, deu certo. Eu segurei aqui. Pelo menos para. Seu boné vai voar, não vai? Eu seguro. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar. Vamos. Vamos tentar. Ó, rapaziada. Vamos sair daqui então. Vamos tentar andar nós três no Corvette. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Que tá saindo muito vídeo aqui. E também me segue lá no Instagram. Eu ando postando muita coisa por lá. E eu sei que você não quer perder nada. Segue aqui a Stephanie também. E a Gabizinha. Segue lá. Mano, isso vai ser engraçado. Porque onde que a outra tá? Meu Deus. O máximo que vai acontecer é eu sair voando. Não, não pode ali? Alguém tá com medo. Alguém tá com medo. Já ficou com medo? Eu vou segurar. Eu só vou dar uma passada lá na rua do Grau, né mano? Onde a gente vai lá pra treinar umas balizas e esquentar o pneu. Mas pode ficar tranquilo, tá gente? Que é de boa. Eu tô sossegada agora. Beleza, não. Tranquilo. Temos um jeitinho aqui. Couve todo mundo, hein? Olha o coração de mãe mesmo, né Lácio? Couve todo mundo. Acabou de ter mais um aqui. Couve todo mundo. Vocês já estaram um carro assim antes ou não? Já. Já? Qual que era? É um que tinha uma cruz e uma pobre. Mas era assim conversível também? Não. Ixi, não lembro. Era barulhento? Era. Era? Mas eu tô segurando. Não, esse boneco não vai voar, dona? Não, eu tô segurando aqui, ó. Será? Ó, ó. Ó, por onde tinha aqui? Vocês falaram que andou num que já corri, então eu achei que já tava acostumado. Ah, eu tô com medo. A cara tá com medo. Ó, aqui ó, tá em primeirinho. E dá pra deixar mais forte. Sério? O que você acha, Gabi? Vocês acham que vão mais devagar, vão mais rápido. Mais rápido. Mais rápido? A Gabi tá comigo nessa, rapaziada. Ó, você num lugar que tenha muita estrada, assim. Sem lugar pra bater. Tipo, mano. A Gabi tá comigo nessa. A Gabi mandou, falou que pode acelerar mais. Então, se a Gabi falou, é uma... Agora, a Stephanie, mano. Ela tá dando cada grito. Tá aqui se mandadinha. Mano, ai, ai, ai. O que vocês vieram aprontar aqui, hein? Sabe aqueles passarinhos tremendo? É? Aqueles passarinhos tremendo. É, não aprontar aqui, então. Eita, de olho fechado, Gabi. Travou. Travou, Gabi. Calma, eu vou abrir, sim. Eu vou abrir, eu vou abrir. Eu vou conseguir abrir. Olha lá. Fechou a olho é porque tá com medo, hein? Abri, abri, abri. Eu não vou fechar. Vai. Eu não vou fechar, tá? Eu consigo. É, porque você tem que olhar o trajeto, né? Tá. Esther, você não viu o trajeto. Você não sabe pra onde tá indo, entendeu? Ei, tá tranquilo, sim? Tá vendo a minha cara. Eu não me estou. Tá tudo bem? Tá. E aí, rapaziada, falando assim, me oferece muito o like, mano. Porque a cara que você fez agora é só na câmera. É só na câmera pra você saber a cara que você fez. Se você ver a cara. Claro. Ó, então eu vou mais tranquilo, só vou esticar mesmo, né? Só vou acelerar em linha reta. Eu vou mais tranquilo. Olha o buraco. Mas andar em linha reta é tão reto, né? Nossa, mas ele não. Vocês sabem. Vou reto ou faço curva, Esther? Vai reto fazendo curva. Não, como? Vou. O que? Ela falou pra mim reto fazendo curva. Alvo aqui, por favor. Alguém me salva aqui. Não, eu te salva lá. Ele pode já vir buscar já, ó. Eu tô aqui, porra. Ó, então eu vou mais tranquilo mesmo, então, né? Porque senão... Vai. Mas não tem como andar muito tranquilo também, sabe? A empresa que chama é um negócio aqui. É que, meu, tá desregulado, o Esther. E aí, ele começa a fazer esse negócio sozinho, sabe? É verdade? É verdade? Então, eu tô brincando. Começa a acontecer essas coisas, já não é tipo a primeira vez, sabe? Que dá problema, assim? Eu vou mostrar ali pra você. Vou fazer só um teste. Tá desregulado. Não, não vou fazer nada. Eu vou mostrar pra você que o carro tá desregulado. Tá desregulado, Esther? Não, sério, tá desregulado. Tá desregulado, ó. Tipo assim, ó. Presta atenção, ó. Aí, ó. A fumaceira ficou ali? Não. Foi sem querer. Você viu como tá desregulado o carro, Esther? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu já vi. Eu já vi que tá desregulado. Eu já vi que tá desregulado. Você viu? Eu vi, eu vi, eu vi. O que que eu faço pra arrumar, será? Você. Eu não sei. Eu não sei. Tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa pra arrumar, não tem? O que que você acha que ele tem que fazer, amiga? Ó, porque, ó. Presta atenção, ó. Tô aqui, ó. Tô em primeiro, ó. Olha lá. E sai que eu tô no pneu. Respira. Vou dar uma paradinha aqui, rapaziada, ó. Eu não tô. Pra ela respirar. Eu não tô. Pra ela respirar. Não tô patuando, não. A minha perna tremendo. Olha a perna dela tremendo. O que que você achou? Você acha que tá tranquila? Com mais emoção agora. Vamos parar ali no... Aqui tem o Unimed. Tem, tem tudo. Rapaziada, ela falou pra mim que era corajosa, tá ligado? E no começo, como eu vi que a Gabi é mais quietinha, eu falei, a Gabi tem mais medo, né, mano? Mas a Gabi tá aqui, vai! E ela tá aqui, não! E tipo, ela não consegue disfarçar a cara dela. Ela não consegue. Ó, vou dar uma voltinha. Tem casa, né? Tem casa, diversão. Ih, deixa eu voltar. Aí. Você viu como que o negócio... Sei lá, acho que... Saudade do outro carro, não fazia isso. Não fazia. Ó, vou descer aqui, né? Descer aqui. Você tá segurando aqui, assim, ó. Eu tô segurando aqui. Ai, meu Jesus! Mano, esse vídeo merece, tá? Que eu tô falando 100 mil, véi. 100 mil likes. 200 mil. 200 mil. Pela cara dela. Pela cara dela, mano. Pela cara, esse porco. Meu Deus, é caravalho, mano. Tim Kerry, você perdeu o seu posto! Meu Deus! Mas e aí? Tá na parte, quer que eu mostre pra você de novo o jeito que tá aquele negócio? Quero. Ó, só uma, né? Vou mostrar aqui pra ela. Deixa eu ver, né? Aqui. Ó, o que você tá vendo aqui, ó? Acho que tá arrumando, acho que tá consertando. Foi agora. Amiga, você tá tremendo. Ó, mas é o seguinte, segura na mão de Deus aqui e vai, ó. Segura na mão de Deus assim e vai, ó. Vou colocar aqui, ó, no automático, rapaziada. Vamos voltar lá pra casa. Eu quero ver a cara dela, olha que ela desceu do carinho, tá ligado? Vai ser engraçado. Ai, 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 mano. 100 mil likes nesse vídeo aí. Gabi fala 200 mil. 200 mil. Se vocês quiserem agradar, Gabi, 200 mil então. Olha. Fechou. O quê? Depois disso que eu passei. 200 mil, é pouco. Olha, louca. Foi mó tranquilo. Bom, vou acelerar até em casa. Olha aí a cara dela, né? Ela desceu do carro. Ela vai descer já tremendo já as pernas pra gente. Vou descer já. Eu vou sair daqui, eu não quero nunca mais. Não puxou pra ela, hein, Gabi. A Gabi tá de boa ali. Eu tô essoando. Você é metrosa, Stephanie. Achei que você era mais corajosa. Eu sou, tipo assim, eu amo minha vida, sabe? Eu quero ver um monte. Abre ali pra ela, você tem que ela tá travada aqui, ó. Onde que abre aqui? Ali, Gabi? Aquele botãozinho ali, ó. Esse botão, miga. Você não sabe não? Ah, é? Mas e aí, foi tranquilo? Foi. Foi? Foi mesmo? Você achou tranquilo, não achou? Eu achei, daria outra volta. A Gabi vai achar tranquilo. Mas só vou se a Stephanie for. Em cima. Ah, é? Você tem que abrir a minha cara, hein? Vamos, Stephanie. É o próximo que você vai vir, tá? Você vai aqui, ó. Aí, ferrou. Eu vi de tudo quanto é jeito ali atrás. Deixa eu descer aqui também, que mano... Rolesão foi doido. Ah, a Gabi não ficou com medo. A Gabizinha mandou de letra. Agora a Stephanie... Tá saindo até meio torta. Olha, tá tremendo. Meia balada. Tá tremendo, tá até suando. Aí, rapaziada. Foi no Corvetão, passou um cagaço. Ei, você quer ver se um dia você for na XJ. Na moto. Aí eu quero ver. Quer ver? Vem aqui, vou te mostrar. Semana que vem vídeo no canal. Semana que vem anda de moto. Vem aqui, ó. Que eu vou te mostrar a XJ. Vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa aqui, ó. É a XJ. Só que eu acho que ela não vai ligar agora, porque eu tô sem bateria. Mas é essa. Isso! Acho que dá medo, hein? Aí, ó. Se você for fazer aquilo que você fez no outro, rodando... Não, mas que jeito que eu vou dar um cavaleiro de pau com a moto, Gabi? Você vai dar um... Acho que ela ficou meio atordoada, tadinha. Ela tá. Será que ela não bateu a cabeça no negócio lá, segurando, não? Não? Olha, olha, olha. Rapaziada, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Mano, pela cara dela, parece que tá meio assustada. Mas, hein, foi suce. Foi suce. E, tipo assim, eu ia fazer outro trajeto. Eu fiz um trajeto muito de boa. Sério. Eu ainda prefiro outro trajeto. Vamos de novo, vai. Vamos. Vamos de novo. Olha a cara dela. Boa desse vídeo. Olha a cara dela. Olha a cara dela. E bom, rapaziada. Por hoje é só. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Segue eu. Segue as meninas lá. E por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho